Música Boa noite, um agente penitenciário foi executado com três tiros na manhã de domingo aqui em Rio Branco. O crime aconteceu em um semáforo da Avenida Ceará. A polícia já iniciou as investigações e não descarta a possibilidade de vingança. É o que você acompanha na reportagem de Adailson Oliveira. Os agentes penitenciários foram em grande número para o velório do colega de trabalho, Rondem Barbosa Vidal. Na saída para o cemitério, os agentes revoltados fizeram um buzinaço. Música O agente foi morto neste semáforo na Avenida Ceará, às seis e meia da manhã de domingo. De acordo com a polícia, Rondem Barbosa foi alvejado por três tiros, dois no abdômen e outro no braço, no momento em que parou a moto neste semáforo. Duas motos na contramão foram ao encontro do agente. Um dos homens que estava na garupa efetuou os disparos. Em seguida, fugiram, deixando Rony agonizando no chão. Rony tinha saído de seu turno na penitenciária Francisco de Oliveira Conde e se dirigia para sua residência. A polícia informou que existem testemunhas e logo vai dar uma resposta ao caso. Temos informações, inclusive, de que há uma testemunha ocular e que essa testemunha teria passado mal. Por isso, ainda não foi localizada, mas iremos procurar localizá-la o quanto antes para ver realmente o que é que ela tem para ajudar a polícia. O sindicato dos agentes penitenciários acredita que Rony foi morto por ex-detentos que estão cumprindo as ameaças feitas aos agentes. O Estado não oferece segurança e equipamentos, como coletes e armas. Por isso, os trabalhadores viraram alvos fáceis. Há algum tempo, os agentes penitenciários vêm denunciando as ameaças de morte que têm sofrido dos presos. Agora ficou confirmada que é uma profissão de risco. Em resposta ao governo, a classe vai fazer uma greve geral na próxima sexta-feira. O governo já não tinha honrado seu compromisso com a categoria e também estamos agora pedindo que acabe a entrada de dinheiro no dia de visita, que é algo absurdo. A direção do Instituto permite isso, permite a entrada de alimentos e também reduzir o número de visitantes porque não temos condições de segurança para a atual capacidade. O diretor do Instituto de Administração Penitenciária disse que mesmo com todos os equipamentos de proteção seria impossível evitar esse tipo de crime. Rony foi executado. Tudo indica que a vítima foi seguida desde sua saída na penitenciária até o momento em que foi baleado. Quanto à greve, ainda não existe um justo motivo. Tem que ter uma motivação plausível em reivindicações que sejam para melhoria da categoria. Ano passado nós conversamos muito com o sindicato, houve uma série de reivindicações que foram atendidas, inclusive o próprio porte de arma, que foi uma das reivindicações principais, questão de aumento salarial, adicionais que foram incorporados. Conseguimos conversar por telefone com os detentos na área do Chapão, que é considerado de segurança máxima dentro do presídio Francisco de Oliveira Conde. Ele reclamou que desde as 4 horas da manhã de hoje, a energia foi cortada dos pavilhões e não houve o banho de sol. Tudo em represália à morte do agente. Quanto ao assassinato feito por ex-detento, o preso não descartou. Eles não levam o cara para a enfermaria, se a gente pede para a enfermaria, eles falam bem assim, se vira. Estão querendo testar a gente, estão querendo caçar confusão com a gente, estão querendo fazer coisas que a gente não quer. Estão querendo obrigar a gente a caçar confusão com eles. A polícia não descarta a possibilidade de vingança, mas adiantou que Ronder é um dos poucos agentes que nunca reclamou de ameaças. Causas externas também serão investigadas. Todo crime tem o seu grau de complexidade. Não dá para a gente, há pouco mais de 24 horas do fato ocorrido, dizer se vai ser difícil, se vai ser fácil. Claro que nós temos linhas e todas elas são sempre investigadas minuciosamente e temos que ter extrema responsabilidade na divulgação dos fatos, sempre buscando o que o processo penal chama de verdade real.